O meu amor Tem capa de guerreira Tem dinheiro na carteira Quero o mundo conquistar O meu amor Com olhos com amêndoas Não se engana, não faz emendas Nunca olha para trás O meu amor Com os caracóis ao vento Muda de ideias e a qualquer momento Pode ir embora para não voltar O meu amor Tem planos arrujados Faz amigos em todos os lados Mas nunca se deixa agarrar Mas meu amor É debaixo da pele É debaixo da pele Que tu escondes Mas meu amor É debaixo da pele É debaixo da pele Que tu escondes É debaixo da pele Tem cheiro a perfume Não gosta de ouvir um caixuma Prefere fugir para dançar O meu amor Tem lábios bem desenhados Parecem ter sido pintados Para o mundo enfeitiçar O meu amor Enfrenta qualquer derrota Com alguma resposta bem torta Nunca se deixava lá O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor É debaixo da pele É debaixo da pele Que te escondes Mas meu amor É debaixo da pele É debaixo da pele Que te escondes Mas meu amor É debaixo da pele É debaixo da pele Que te escondes Mas meu amor É debaixo da pele É debaixo da pele É debaixo da pele Que te escondes Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto